Eu sou o Papai Noel Chegou Natal e nós lançou um beat top Chegou Natal e nós lançou um beat top Até o Papai Noel Até o Papai Noel Até o Papai Noel Mandou passei no Tik Tok Olha o passei do velhinho Esse aí é o DJ Krell Olha o passei do velhinho Olha o passei do velhinho Olha o passei Vai pegar nunca Eu sou o Papai Noel Chegou Natal e nós lançou um beat top Chegou Natal e nós lançou um beat top Até o Papai Noel Até o Papai Noel Até o Papai Noel Mandou passei no Tik Tok Olha o passei do velhinho